Hoje, vou falar-te sobre a importância da expectativa na tua ação. Bem-vindo, bem-vinda ao podcast Eleva-te, tu podes. O podcast para comunicares e liderares com produtividade. O meu nome é Madalena Kiala e semanalmente estarei aqui para partilhar temas que te ajudem a elevares a tua comunicação, a liderares com confiança e assim teres a tua produtividade em alta. Porquê? Porque eu sei que tu podes. Sou apaixonada por pessoas e por perceber que somos seres em construção acredito que é possível elevarmos o nosso potencial nas mais diversas áreas da vida. Mas para isso, é fundamental que assumamos o compromisso connosco mesmos. Por vezes, o que precisamos é simplesmente ajustar pequenos detalhes. Antes de iniciarmos a nossa caminhada, é importante ficares a saber um pouco mais sobre mim. Sou formada em Educação Social, com especialização em gestão de pessoas, executivo coach, mentora, formadora, instrutor online. Mas acima de tudo, uma pessoa comprometida com partilhas que permitam fazer sorrir e ajudem a cada um a elevar o seu potencial. E isso, isso faz-me verdadeiramente feliz. E é por isso que aqui estou, com este Eleva-te tu podes. O podcast para comunicares e liderares com produtividade. Vamos a isso? Olá, que bom estar de volta para mais uma semana. E neste episódio, eu vou falar sobre expectativas. E a importância das expectativas naquilo que é a nossa ação. Não só na comunicação, como também para a nossa liderança. Já sabes que para mim, comunicar, liderar e atingir resultados, produtividade, estão intrinsecamente ligados. Por isso mesmo, eu vou falar-te hoje, numa vertente geral, de como as expectativas, quando não bem geridas ou criadas, podem impactar na tua comunicação ou na tua liderança. E, consequentemente, nos teus resultados. A expectativa está muito relacionada com aquilo que eu espero de determinada situação. Eu idealizo um determinado cenário e, em função disto, dentro da minha mente, eu começo a visualizar determinada imagem, começo a sentir determinados cheiros, começo a sentir determinados paladares e até começo a ouvir determinadas melodias que eu associo a este resultado, a este lugar, a esta situação. Eu começo, como que, a criar uma pintura sobre determinado aspecto, determinada situação. E esta pintura é feita em função dos meus valores, em função da minha perceção de vida, em função das minhas experiências. Ou seja, a expectativa e a pintura que dela advém é, de facto, uma obra de arte criada em função da minha própria pessoa. Não tem, em contrapartida, o outro, mas sim aquilo que, do meu ponto de vista, considerando aquilo que é importante para mim, aquilo que eu valorizo mais, as minhas experiências, etc, etc. Vamos aqui dizer, toda a bagagem que eu trago até aqui, eu crio esta pintura. Eu faço esta pintura imaginária e eu aí consigo montar uma exposição com todas as pinturas que determinada situação, determinado resultado, determinado momento, me proporcionam. Acontece que, muitas vezes, eu chego ao local, eu atinjo o resultado e o que é certo é que os odores que eu sentia deixei de sentir, ou não são bem assim. As cores que eu via, afinal, não são tão coloridas, são mais a preto e branco. A melodia que eu escutava, afinal, é bem diferente e de melodia pouco ou nada tem. Ou seja, quando eu sou confrontada ou quando eu estou no momento, eu verifico muito daquilo que eu idealizei no tal quadro que eu pintei e que resulta de toda a bagagem que eu trago, não é bem assim. Vou dar-te aqui mais um exemplo. Imagina que tu tens uma visão, uma imagem sobre Seychelles, sobre Marrocos, sobre Nova Iorque, e tu colocaste na tua mente esta pintura, tu criaste esta pintura. Para ti, aquilo é idealizado de determinada forma. E acontece, muitas vezes, que nós chegamos lá e dizemos opa, não foi nada daquilo que eu estava à espera. Realmente, eu pensei que Marrocos era diferente, que Nova Iorque seria assado, que Seychelles é cozido. Ou seja, nós chegamos ao local e confrontamos tudo aquilo que foi a nossa expectativa, o nosso quadro, a nossa pintura, com a realidade. E o que é certo é que, para nós, não é bem assim. Agora, vem aqui a questão. Nova Iorque é Nova Iorque. Seychelles é Seychelles. Marrocos é Marrocos. Agora, a perceção que eu tenho de Nova Iorque, de Seychelles e de Marrocos será sempre em função de quem eu sou, da minha bagagem, da pessoa que eu sou, do meu ser. Porquê? Porque o meu ser é diferente dos outros. E é por isso que, muitas vezes, tu estás com amigos, familiares, com diferentes tipos de pessoas que te dão um feedback em relação a determinada situação. É o feedback à luz, aos olhos, no sentir dessa pessoa. E não o teu sentir, os teus olhos, a tua luz. E nós, muitas vezes, assumimos esse feedback como uma verdade. E em função também deste feedback, nós idealizamos determinada coisa. Então, é extremamente importante tu saber gerir a expectativa. E para gerires a expectativa, é importante tu conheceres por ti próprio quem está à tua volta. E ao partilhar isto contigo, eu estou a dizer, é importante tu conheceres as pessoas verdadeiramente, a tua equipa, cada elemento da tua equipa, para que tu não crie expectativas sem tu saberes quem de facto são. Sem tu saberes quem é quem, quem é cada um deles dentro deste conjunto e deste grupo, a quem se chama equipa. O mesmo acontece quando tu vais comunicar. Tu crias uma expectativa do sítio, se tu não o tiveres visitado. Tu crias uma expectativa do evento, se tu não estiveres por dentro. Tu crias uma expectativa sobre o cenário, sobre a forma como tudo vai decorrer. Mas isso não depende de ti, muitas vezes. Depende de quem está na organização, se não fores tu. Então, não criees demasiado expectativa ou tem como princípio uma expectativa que tu consigas dominar dentro daquilo que está sob o teu controle. E não criar uma expectativa sobre aquilo que não está sob o teu controle. E muito menos, criares a tua expectativa, o teu pensamento em relação a determinada situação, em função do feedback que o outro te vai dar. Porque, mais uma vez, volto aqui a dizer, O outro vai dar-te um feedback em função do que ele sentiu, do que ele escutou, do que ele sentiu não só fisicamente, como também cheirou. Então, é muito, muito importante tu conseguires gerir a tua expectativa. É importante, sim, nós termos expectativa. Há quem diga que vai sem expectativa, vai com expectativa zero. Eu gosto sempre de criar alguma expectativa. Mas, atenção, neste processo de criação do meu quadro, da minha obra de arte, eu tenho em atenção que nem sempre a cor será a mesma, que nem sempre o tom será o mesmo, e que esses aspectos não dependem de mim, dependem da luminosidade da sala, dependem da forma do ângulo em que eu estou a observar, dependem da forma em que o quadro está colocado na parede, os teus liderados, a tua equipa a atingir os resultados, dependem muito da forma como tu transmites, como tu comunicas, do acompanhamento que tu dás, e de o equilibrar e de ter na mesma base o que tu esperas e o que eles entenderam que tu esperas. E é aqui que a comunicação é muito importante. É necessário que se reformule tantas vezes quanto forem necessárias para entender que as duas partes estão em sintonia, que as duas partes estão a falar da mesma coisa, que eu tenho a certeza que a pessoa para quem eu estou a falar entendeu o que eu pretendo, e eu confirmar se de facto ela entendeu aquilo que eu pretendo transmitir. Porque às vezes basta um burrãozinho no quadro, basta um ângulo diferente, uma luz diferente, para que a expectativa possa cair por terra. E aí vamos criar situações menos positivas, de descontentamento, de ansiedade, de frustração, sem necessidade. Por isso, gera as expectativas e garante que na tua comunicação todas as partes entenderam de facto o que é para ser feito, como deve ser feito, quando vai ser feito. E aí sim, tu estarás mais próximo de criar uma pintura, uma expectativa que vai responder àquilo que de facto tu queres. Agora é tempo de deixar-te, mas não por muito tempo. Já sabes que conto contigo como multiplicador deste podcast, ajudando-me na sua partilha para que mais pessoas possam elevar a sua comunicação, liderarem com confiança e assim alcançarem os resultados com entusiasmo. É importante para mim saber a tua opinião sobre o conteúdo que acabei de partilhar. Mas mais do que isso, diz-me que temas, que conteúdos fariam sentido para ti serem abordados neste podcast. Um abraço e até o próximo episódio. Até lá, até lá já sabes. Eleva-te, tu podes! E aí, tchau! E aí, tchau! E aí, tchau! E aí, tchau! E aí, tchau!